Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, tô aqui novamente na casa do meu pai, vamos arrumar mais um pouquinho aqui essa bagunça, tem muita coisa ainda pra arrumar, todas as vezes a gente vem, arruma um pouquinho, mas parece que não faz tanta diferença, tem muitas madeiras ainda, é, pra gente retirar, olha, tem mais essa pilha de madeira aqui, ó, tem muita coisa espalhado, é, tem umas madeiras, é, que ainda estão muito boas, umas bigotas, que dá pra aproveitar, né, lá em casa não tem onde usar, né, nós já fizemos tudo que tinha de fazer de madeiramento, então, é, lá não dá pra gente aproveitar, mas eu vou separar elas aqui, e tem umas outras madeiras aqui, que vai servir mais, é como lenha mesmo, aí eu vou passar elas ali pra minha vizinha, né, porque ela usa, aí a gente vai, vai catar aqui, vai levar lá pra ela, tem muito, ó, essas daqui mesmo vai ficar, é, tudo como lenha, aí eu vou passar pra ela, e vou separar as outras, é, que são bigotas e caibros, madeira de, de fazer madeiramento de casa mesmo, então, pra usar como lenha dá até dó, né, porque são muito caras pra gente comprar, então, eu vou separar elas aqui no canto, e depois eu vejo, né, quem é que tá precisando, é, pra gente repassar essas madeiras, né, porque pra usar como lenha realmente, é, chega, é, chega dá dó, né, mas tem umas que vai ser, mas é pra lenha mesmo, ó, tem muito, gente, é muita madeira, aí pra mim usar, a gente não consegue usar nem as que a gente, a gente, o que sobra lá em casa, né, de obra, então, não adianta eu ficar, é, guardando pra usar, quem tem o costume de acender fogo no fogão a lenha, todos os dias, consome isso aqui e bem rápido, né, mas a gente não usa assim, né, eventualmente, é que a gente usa, é, cozinhar alguma coisa na lenha, né, normalmente a gente faz, é, caldo de mocotó, então, é, vamos repassar essas madeiras aí, lá pra vizinha, vocês me acompanham aqui. Tchau, tchau. 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 E aí, nós estamos aproveitando que esse buraco a gente tem que entupir, e aí estamos colocando, jogando os entulhos, né, tem muito entulho, pedaço de tijolo, cacos de tijolo, é, pedaços de cerâmica, então, a gente tá juntando todos os entulhos e jogando aí nesse buraco pra poder já facilitar pra entupir, os ferros a gente tá juntando ali no cantinho, ó, dá pra vocês ver, tem um tambor, a gente tá juntando lá, é, os ferros, porque ferro dá pra vender, né, quando o pessoal da reciclagem passar, a gente passa pra eles. E aí, ó, deu uma diferencinha bacana, rastelei bastante lixo, deu dois sacos de lixo, é, mas aqui nessa parte da frente, ó, já deu uma boa diferença, né, agora sim, né, pelo menos aqui nessa parte ficou diferente, deu pra, deu pra limpar bem, e falta varrer aqui a calçada, né, mas lá dentro ainda, né, na garagem ainda falta limpar, então, é, vou deixar pra varrer tudo de uma vez, mas olha, já tirei bastante lixo, tiramos bastante entulho e as madeiras aqui da frente, olha, dois sacos aqui, ó, de lixo, né, tudo lixo, e então, já deu uma diferencinha, né, aqui, pelo menos nessa parte da frente, olha lá o tanto de ferro ali amontoado, ó, naquele canto. Tem um tambor atrás ali, cheio de ferro também, um monte de cadeiras, essas cadeiras até dava pra restaurar, sabe, tirar a parte do assento e do encosto, e passar fio, sabe, aqueles, pra fazer aquelas cadeiras de fio, dava até pra fazer, mas, é, se eu fazer, eu não tenho onde colocar, e aí, se eu fazer pra vender, depois eu não consigo vender, então, eu tenho meio que, né, desânimo de fazer essas coisas, né, porque, é, não cabe na minha casa e aí eu não consigo vender, então, é meio que desânimo, mas, é, daria pra fazer, é, sim, daria pra restaurar elas. Aí, as madeiras que a gente separou são essas, olha, é, bastante madeira, tem caibro, tem vigota, então, essas daqui a gente vai deixar separado, e aqui na garagem ainda tem muita sujeira pra limpar, né, a gente tá vindo, é, sempre que tem um tempinho, a gente vem aqui e dá uma geralzinha, umas duas horinhas, né, devagarzinho a gente vai organizando. Já aqui em casa, eu quero compartilhar com vocês, meu quarto vocês já conhecem, né, olha só aqui, ó, esse colchão, a minha vizinha que se mudou, que eu já falei pra vocês em outro vídeo, ela, ela se mudou pro Rio Grande do Sul e ela não levou quase nada da mudança, porque o apartamento que ela alugou tem, já é todo mobiliado. E aí, ela deixou a cama e o colchão, e olha só, esse colchão tá em excelente estado, né, e aí, tava lá na casa dela, tem um serviço pra gente fazer lá, né, e aí, tava lá o colchão e a cama box, aí a mãe dela falou, não, isso daí ela não vai querer, não. Aí, eu falei, uai, então, se ela não vai querer, eu quero. Aí, ela falou, não, pode levar pra você, trouxemos, é lógico, olha só, aqui, ó, o box também está perfeito, sem nenhum estrago, tá em excelente estado. Ela só não levou realmente porque o apartamento que ela alugou está mobiliado, né, então, como ela vai alugar a casa dela aqui, não tem onde deixar, né, então, olha aí, tá perfeito, aqui, é, ele é de, essa lateral, como chama, é sintético, né, aqui na parte de cima, é revestido com TNT, e as laterais é sintético, né, tá perfeito, em excelente estado, então, assim, eu vou pegar, vou tirar, vou colocar o colchão lá na minha cama, ah, ela deu esse sapato também, ó, novinho, gente, ó, é, excelente pro Alex ir pro colégio, né, colégio militar, sapato preto, né, e o sapato tá novinho, e serve pro Alex. A Ruby tá aqui assistindo, assistindo desenho, né, agora que ela começou, assim, a prestar atenção, né, em desenho, porque antes a gente colocava e ela não prestava muita atenção, não, agora ela já presta atenção, aí a gente sempre coloca pra ela assistir. Aí eu vou arrumar aqui, pra colocar esse colchão aqui na minha cama, é, olha como é que tá o meu colchão, gente, ele, ele, ele tá, ele tá rasgado aqui, ó, ele partiu aqui desse lado, ó, de fora a fora, esse pedaço, ó, partiu que atravessa do outro lado, aí, aí, dos dois lados tem esse recorte, tá vendo? E aí, aqui, na parte de cima, ele tá com o forro, mas a parte de baixo, a que eu virar aqui, vocês vão ver, a parte de baixo dele tá toda detonada, e ali, aquele tá perfeito, gente, comparando aquele lá com o meu, aquele lá tá novo, né, olha, ele tá deformado, né, principalmente aqui nessa parte das bordas, olha, e aqui, ó, virei o outro lado, olha aí como é que tá a situação, gente. Esse colchão, já foi resgate aí, ó, minha mãe resgatou esse colchão, já tem muito tempo, a espuma dele é muito boa, tem uma densidade muito boa, né, ele só tá com esse, 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 os dois pedaços aqui, ó, partidos, e o forro dele tá todo detonado, todo rasgado, né, mas, e, eu ainda vou reaproveitar esse colchão, porque a espuma dele é muito boa, realmente, mas aí, eu vou colocar aquele colchão lá na minha cama, e vou ainda reaproveitar esse colchão aqui, ó, é, eu falei pra vocês, né, no meu vlog anterior, eu falei que o Aleph tá precisando de um colchão, né, aí, eu até ia comprar um colchão pra ele, né, porque a minha cunhada deu um colchão pro Alex, e a minha vizinha descartou um colchão praticamente novo, e aí, eu peguei pro Kevin, então, tá faltando um pro Aleph, aí, eu já coloquei aqui o colchão na cama, olha, ficou lindo, essa coxa também foi a minha vizinha que me deu, eu mostrei pra vocês também, o dia que eu fiz a cama posta com ela, né, olha aí, ficou lindo, ficou até mais alto, porque o colchão é mais grosso, né, aí, aqui, ó, olha como é que tá a cama do Aleph, eu peguei esse colchão aqui, que era o que o Aleph usava, peguei esse aqui, que é o colchão que tava na cama do Kevin, que era um colchão meu, que eu cortei, um colchão de casal, cortei e fiz um de solteiro, aí, eu juntei os dois aqui, ó, pra colocar na cama do Aleph, é, depois que, depois que eu coloquei outro colchão na cama do Kevin, aí, eu até passei fita aqui, ó, pra juntar eles, pra não ficar saindo, e, aí, eu, quando a minha cunhada deu o colchão pro Alex, ele veio com essa capa aqui, aí, eu tirei a capa e coloquei naquele colchão lá, e agora, eu vou usar essa capa pra colocar naquele colchão que eu tirei da minha cama, porque eu vou cortar, e ele fazer um de solteiro, porque a espuma dele tá muito boa, né, e aí, eu vou colocar essa capa, porque ele só não tem, é, a capa, ó, aquele aqui, ó, a espuma dele é ótima, né, então, eu vou colocar aquela capinha, ele vai ficar bacana aí, ó, vai quebrar um galho aí por mais um bom tempo, porque ele tá retinho, ele não tá deformado, então, vai ficar ótimo, ó, olha aí com a capinha, como é que ficou, ó, eu cortei ele na medida certinha da cama, né, como aquelas duas partes que estavam separadas lá, já estavam soltas, eu tirei só mais uma tirinha de 10 centímetros nele, e ele coube aqui na cama, ó, olha aí como é que ficou, eu tinha colocado um colchão aqui debaixo do colchão do Kevin, mas aí eu tirei pra não ficar deformado, aí, olha como ficou certinho a cama, ficou tudo bonitinho, aqui a caminha, é, do Kevin, essas camas fomos, nós que fizemos, tem vídeo no canal mostrando quando a gente fez, tudo com reaproveitamento, com MDF, portas de guarda-roupa, paletes, é, tem vídeo aí no canal mostrando, aí ali a do Aleph, a gente trocou, né, eu troquei a cama do Aleph com a do Alex, porque a cama do Alex, que era aquela branca, ela não tem, nós fizemos ela sem encaixe, né, pro colchão, já essa, essa cama aqui mais escura, ela tem o encaixe, e esse colchão aqui, ele é bem grosso, e aí quando eu tinha, quando eu coloquei, ficou muito alto, né, aí eu decidi trocar, troquei as camas pra poder, é, encaixar esse colchão nessa cama escura, porque aí elas ficaram da mesma altura, ó, ficou bem legal, agora ficou bem mais harmonioso, eu quero, eu tô ansiosa pra dar acabamento nesse quarto, né, e dar o acabamento nas camas também, porque a gente não deu acabamento nelas, eu vou envelopar, vou comprar adesivo, vou envelopar elas pra ficar tudo igualzinha, mas eu vou fazer isso quando eu der o acabamento no quarto, né, e a gente tá com bastante serviço pra fazer, então a gente tem que fazer o serviço primeiro pra poder ganhar o dinheiro, né, porque aqui por mais que seja a gente que faz, a gente precisa comprar material, né, mas eu tô ansiosa, né, e quando a gente for fazer, eu vou compartilhar com vocês, mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu, e faça a sua contribuição, até o próximo! E aí E aí E aí Obrigado.